É... Escuta, eu sei que as coisas foram estranhas É... Eu só quero conversar com você Mas eu não quero Eu não quero conversar Eu já deixei esse jogo longe demais Isso não é um jogo, Daniel Você tem noção que eu tô casado? Eu sei Que eu tô com uma pessoa Você sabe o que isso significa pra mim? Então me dá um espaço Por favor Um espaço Cadê a porra do meu casaco? Tá lindo Onde você achou isso? Tava... Tava no seu armário lá dentro quando eu... E você simplesmente pegou? É isso? Tinha meu nome no envelope Eu fiquei curioso, eu quis ler E se isso aqui é só um jogo pra você? O que que te importa ler uma carta que eu escrevi dois anos atrás? Não sei Eu só queria ler E você acha que você pode simplesmente chegar na minha casa assim E ir pegando as coisas? Como se fossem suas? Eu sei, desculpa Eu só queria entender Por que que você fez o que você fez? Hein? Por quê? Desculpa Isso já foi muito tempo, então... Eu só quero entender por quê Por que que você fez isso? Eu não sei A gente era muito novo Não sei A gente ia ser tão feliz juntos Você sabe disso? Você sabe disso? É... Você sabe o que você fez isso? É... É... Não sei...